Tudo bem que o Counter-Strike não tá aí na sua melhor fase, porém a Valve acabou de lançar uma atualização que vai salvar o cenário do jogo a partir de 2025. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre essa atualização que é super importante, meio que passou despercebida aí na última semana, e se você se preocupa com o futuro desse maravilhoso jogo, você tem que saber do que eu tô falando. Ficou curioso? Vem comigo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Sem enrolação, galera, tá aqui a atualização que tem como nome Temporada Aberta. Tá aberto ali porque eu tô utilizando de um plugin do Firefox pra fazer essa tradução, pra ficar mais fácil aqui no vídeo, só que ficou meio estranhozinho, mas dá pra entender. E, guys, essa atualização, ela vem em relação a uma atualização do passado que a Valve já lançou, meio que avisando uma mudança em como as coisas vão estar rolando dentro do cenário de Counter-Strike a partir de 2025. E eu quero utilizar como exemplo pra vocês, pra galera que caiu de paraquedas, e também pra mostrar como que nós estamos num momento muito precário na cena profissional do jogo. Vem comigo aqui rapidinho. Aqui no HLTV, se vocês derem uma olhada, nós estamos nos eventos que estão rolando e que vão acontecer no futuro. Prestem bem atenção nos eventos Tair 1 e tudo mais aqui. Nós temos esse Sky Sports Championship, que não tem nenhum time grande. Agora, Blast Premier Fall Groups. ESL, que é o IAM Cologne. ESL, Blast, Tananã, eventos Tair 2, Tair 3. ESL, Blast, ESL, ESL. Desce aqui, Major pela PGL. Blast, ESL. Perceberam uma coisa? Eu falei muito ESL e Blast. Isso não é à toa. A maioria dos eventos hoje de Counter-Strike, eles são franqueados pela Blast e pela ESL. São duas empresas que basicamente compram todo ano de calendário de jogos e meio que transmitem eles pra gente. Então, nós temos, resumidamente, duas equipes que são responsáveis por 90 e poucos por cento dos campeonatos que acontecem no ano. De vez em quando acontece uma ou outra organizadora, né, organizador, que fazem esses campeonatos. Mas na maioria dos casos, é sempre ESL ou Blast. E além disso, tem outro fator muito importante e muito ruim pra isso também, que é como que você se classifica pra esses campeonatos. Se a gente vir aqui, ó, abrir a Blast Premier Fall Groups, que vai estar rolando daqui a pouco, né, dia 29 de julho, e nós formos nos times que fazem participação dentro desse campeonato, vocês vão ver uma coisa muito interessante. Aqui embaixo, os times têm time afiliado e time parceiro, Partner Team e Affiliate Team. Todos os times que estão aqui, eles pagaram pra estarem nesse campeonato. Eles não se classificaram por um Open Qualifier. Eles não entraram depois de terem ganho de vários outros times que também estavam buscando essa vaga. Como acontece, por exemplo, no Major. Eles estão aqui porque, anteriormente, eles pagaram pra Blast pra garantir a presença dentro desses campeonatos e disputarem entre si. O que acontece daí é que meio que a cena se funila. Os times Tairun meio que eles ficam funilados a jogarem contra si toda vez. E isso meio que diminui muito a possibilidade de termos times diferentes, com jogadores diferentes, com talentos novos, entrando na cena e competindo contra esses times. E eu acho que, como bom brasileiro, a gente entende muito bem o quão ruim isso é pra cena de Counter-Strike. Isso por um único motivo e tá aqui na tela pra vocês. A Luminosity Gaming ou a Kade Star Gaming, ou como todo mundo gosta de falar, o time do Fallen. Que se originou lá em 2014 e 2015, numa época onde nós não tínhamos esse Counter-Strike franqueado que a gente tem hoje. Lá atrás, e eu falo isso porque eu sei que muitos de vocês aqui começaram a acompanhar o cenário a partir de 2019, 2018, 2020. Não pegaram essa época onde grandes campeonatos de Tairun eram Open Qualifier. Então um time como, por exemplo, o do Fallen, que veio daqui do Brasil, conseguia classificar pra um campeonato grande jogando qualificatórios até chegar lá e conseguir se provar contra times gigantes, como foi o caso da própria Kade Star, da Luminosity Gaming e tudo mais. E isso só era possível porque não tinha essa de pagar pra ter vaga nos campeonatos. Então você conseguia muitas histórias parecidas com o que aconteceu com o Fallen aqui no Brasil. No cenário atual, isso não acontece. Por isso que tá rolando um fenômeno muito interessante. No Blast Paris Major de 2023, se a gente dar uma olhadinha aqui nos times que compareceram, vocês vão ver Gamer Legion, Monty, Into the Breach, Bad News Eagles, Nine. Que são times que geralmente, até mesmo a Apex aqui, vocês não veem em outros campeonatos de Tairun, que é a ISL ou a Blast, como eu mostrei antes. Por quê? Porque esses times, apesar de serem bons e mostrarem competição contra os outros times do Tairun, eles não têm a grana suficiente ou espaço suficiente disponível pra pagar pra estar nesses campeonatos de Tairun. E com isso vem a grande atualização que a Valve lançou aí há dois dias mais ou menos. Nessa atualização que eu mostrei um pouquinho pra vocês, a Valve meio que dá continuidade a um calendário que eles já conversaram sobre lá atrás, no início do Counter-Strike 2, que a partir de 2025, eles não querem mais uma cena completamente franqueada. Ou seja, eles não estão mais afim de ter campeonatos onde você simplesmente paga pra estar lá e não se classifica da forma justa. E assim, eles mostraram aqui o grosso da atualização, né, que eu não vou estar lendo pra vocês porque é grandezinho e é bem complexo, só que tem uma versão resumida graças ao Reddit aí, né, e vamos dar uma olhadinha lá pra eu mostrar pra vocês os pontos principais disso daqui e o que pode estar mudando aí. Tamo aqui no Reddit então, galera, e eu já queria mandar um grande abraço pro Matt Misty aí, né, que fez o resumo daquilo tudo que a gente viu antes, e eu vou estar resumindo ainda mais pra vocês aqui. Se você manja de inglês e quer dar uma olhada nisso daqui, eu vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo pra você entrar e ver com mais detalhes. Mas, basicamente, guys, nos eventos de Taerun, que é onde vão estar os melhores times, nós vamos ter oito ou mais deles presentes e apenas metade dos times podem ser convidados diretamente, ou seja, só metade. Então, se um evento tem oito times de Taerun, apenas quatro vão poder ser convidados diretamente pelos organizadores, como tá acontecendo hoje. E eu não entendi direito se eles vão ser convidados ou eles vão poder comprar, né, esses convites. Acredito eu que a Valve ainda vai deixar os organizadores comprarem o convite. O restante, e essa é a melhor parte, só vão poder entrar por meio de qualificatórios fechados e também pode ter, opcionalmente, qualificatórios abertos pra todo mundo poder disputar. A Valve também deixa explícito aqui que todas as informações com relação a esses eventos vão ter que ser disponibilizadas pelos organizadores com até 12 meses de antecedência. Só que isso é mais uma parada pra eles, então não importa tanto pra gente, mas é legal de ver que tá tendo uma organização melhor, porque hoje em dia é meio que o caos, né, e antigamente, antes desse sistema franqueado, era um caos duplo. E também, muito importante, e eu acho que é uma das informações mais importantes de como as coisas vão estar rolando a partir de agora, é que a Valve vai estar publicando um novo ranking uma vez por mês. Pra quem não sabe, eu também vou deixar nos comentários, na descrição desse vídeo, existe um ranking oficial da Valve que tá sendo atualizado pelo GitHub e não tem um site oficial ainda, eu não sei porquê, mas tudo bem. E os convites dos eventos vão ser baseados nesse ranking da Valve, ou seja, não vai ser mais um ranking do HLTV ou um ranking da ESL, como que tem também, né, existe o ranking do HLTV, da própria ESL, vai ser rankings da Valve. E aí você me pergunta, você fala, tá, Cake, mas o que que isso muda então? Isso muda, gente, que a Valve basicamente tomou a responsabilidade pra ESL de ditar como que vão ser feitos os eventos profissionais de Counter-Strike 2 a partir do ano de 2025. Ou seja, eles estão pela primeira vez, pela primeira vez em toda a história do Counter-Strike, ativamente colocando o pé no chão e ditando como as coisas vão acontecer para os organizadores. Isso é um ótimo sinal seguindo em frente, né, porque dita muito sobre como a cena profissional vai estar acontecendo. Isso é um ótimo sinal também pro próprio Counter-Strike, pra gente, né, pros jogadores, porque mostra que a Valve tá empenhada em mudar o jogo. Espero, né, que isso também se reflita com atualizações daqui pra frente. Eu fiz um vídeo há não muito tempo atrás metendo pau na Valve e eu acho que eles merecem, porque realmente o jogo não tá num bom estado atualmente e ainda assim estamos esperando atualizações importantes pro próprio jogo, né, pra como o jogo funciona, melhorando FPS. Mas, nesse sentido aqui, foi uma das melhores atualizações que eu vi. A primeira vez, né, que eles mencionaram essa nova mudança no sistema de campeonatos, eu dei um pulo de alegria, eu lembro que eu nem acompanhava tanto CS na época, que eu parei um pouco de jogar, só que quando eu vi esse início, né, de atualização, quando eles mencionaram que ia mudar, que não ia ser mais tanto franqueado assim dentro do Counter-Strike, eu fiquei super alegre, porque isso significa que times menores vão poder chegar mais longe, se destacar assim como aconteceu com o time do Fallen. Enfim, guys, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre essa mudança, você prefere o formato atual, que a gente tenha Blast, a ESL durante o ano inteiro, ou se você acha mais legal ter campeonatos diferentes e tudo mais. Coloca aí que eu quero saber a opinião de vocês. Eu, Key, que vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todo mundo, é isso, tamo junto, valeu, falou! Ah, no!